Pessoal que sou Ninguim e hoje vou ensinar vocês a como vocês cortarem seu pelo Pra ficarem bem bonitos Para sair Primeiro passo Esperem seu dono sair Segundo passo Pegue o barbeador dele Terceiro passo Ligue na tomada Quarto passo Fique passando o barbeador Do seu dono Na sua cabeça até sair todos os pelos E fazer o melhor penteado possível Quinto passo Fique bonito Então pessoal foi isso Se gostaram se inscreve no canal Entra no meu estragando primeiro link na descrição E tchau